Estou aqui com o fã da Delta que eu comprei lá no site da Aliexpress, chegou hoje, demorou acho que quase dois meses, deu menos de 50 dólares, não ficou preso na receita. O modelo desse fã aqui é o AFB 1212SH de 120mm, tem 3400rpm, 113 CFM e rolamento de esfera de alta precisão dupla. Vocês podem ver aqui que está lacrado, vamos abrir ele aqui. Difícil, se abdique, mamão, só que não. Vamos lá. Aqui está o fã. Eu também comprei. Como o fluxo de ar dele é forte, eu imagino que ele deva dar uma boa vibração no gabinete. Então, como eu vou instalar ele perto dos HDs, para evitar que fique vibrando, eu comprei quatro parafusos, veio um a mais. Quatro parafusos de borracha para instalar ele. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ó, bem embalado. Pode ver aqui o fã. Ele vem com conexão de quatro pinos. Aqui é o modelo dele. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ele funcionando, ou talvez eu inclua nesse vídeo mesmo. Mas finalmente chegou. Tava louco para chegar esse produto para testar, para ver se realmente é bom. Para no futuro colocar mais fãs desse aqui, se realmente for o que eu espero que seja. Para dar um bom fluxo de ar no gabinete. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. E a outra coisa que eu sinto bem. Obrigado.